sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô ouvintes, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. E nós agradecemos muito pela oportunidade de estarmos numa rádio que está fazendo 50 anos, Buda de Ouro, com Jesus, com a divulgação da doutrina espírita. E hoje nós vamos assim, quanto a gente não está conseguindo ainda, né, pela questão não presencial efetiva, fazer as entrevistas com os médios, que isso é uma, é um grande ganho, um grande aprendizado, é uma troca de experiência muito boa que o programa nos oferece essa oportunidade, a gente vai vendo alguns textos. E para não errarmos muito, a gente pega a obra no invisível de Léon Denis, que é uma obra que trata de espiritismo e mediunidade, é uma obra clássica, mais muito atual. A gente, às vezes, fica assim, ah, mas o clássico, ele tem cheirinho de mofo, tem cheirinho de traça, nada disso, não. É bem atual desde que a gente medite um tanto mais, não é? Não é um despejar de conhecimentos, mas é buscar uma base para alicerçarmos o nosso comportamento. Já que a mediunidade é uma experimentação, a experiência inédita de cada um. Então, nós vamos começar com a introdução, a introdução do livro no invisível de Léon Denis. Estamos lendo a edição do CELD, mas é, do Centro Espírita Léon Denis, mas é claro que os companheiros podem pegar a edição que tiveram, que o conteúdo é o mesmo, né? Há uma, uma, uma outra questão de palavras, né? É a primeira edição, que foi em 2007, traduzido pela nossa querida Maria Lúcia Alcântara de Carvalho, que é uma, uma conhecedora, né, profunda da língua francesa, tudo isso, e ela pegou os originais, né? É, para, trazer essa, essa, vamos dizer assim, essa tradução para todos nós. Então, na introdução, Léon Denis começa a falar assim, há 50 anos, uma comunicação íntima e frequente tem se estabelecido entre o mundo dos homens e o dos espíritos. Os velhos da morte entreabriram-se, em vez de uma face lúgrube, é um semblante sorridente bom que nos tenha aparecido. As almas têm falado, sua linguagem tem consolado muitas tristezas, acalmado muitas dores, reerguido muitas coragens esfaquecidas. O destino humano revelou-se, não mais duro, implacável, como queriam antigas crenças, mas atraente, equitativo para todos, iluminado pelos raios da divina misericórdia. E esse é um parágrafo que, na verdade, nos traz uma alegria muito grande. Quando Léon Denis vem falando para nós, né? Sobre essa, essa intimidade que se estabeleceu com o plano espiritual, através desse estudo da doutrina espírita. Eu falo estudo, por que eu tô falando estudo? Eu tô falando estudo porque a mediunidade é de todos os tempos, de todos os momentos. Mas a questão do uso, é a doutrina espírita, vamos colocar assim, ela vem democratizar isso. Me permitam, amigos, a expressão que eu estou usando. Porque antes, em alguns expedientes, a gente não pode falar que só na doutrina espírita há uso sério da mediunidade. Não é isso não. Não é só na doutrina espírita que há esse uso sério. Em outras doutrinas também. Mas esse uso era para os iniciados, para aqueles chamados mestres, para aquelas criaturas que tinham uma intimidade, um status maior dentro daquele expediente espiritualista. A doutrina espírita, ela vem trazendo essa possibilidade para todos nós. Isso, gente, é muito bom, né? É só estudar, é só entender, é só a gente se aprofundar, que aí tudo vai ficando mais fácil. A doutrina espírita, ela surge como um elemento facilitador para o nosso entendimento e para a nossa prática. Isso é muito bom, né? É muito bom mesmo. E aí, por quê? É uma comunicação íntima e frequente, que quando surge a invasão organizada, como diz Arthur Conan Doyle, foi íntima e frequente, porque os homens estavam também nessa necessidade, nessa comunhão de pensamento. Então, foi criada uma psicosfera para que as mensagens viessem e viessem sem preconceitos, né? Todos os homens desencarnados, em condição, eles traziam para nós essa nova revelação. E aí, o estabelecimento dessa comunicação, que foi dando uma intimidade da nossa com os desencarnados, os véus da morte entreabriram-se. E é muito interessante falar nos véus da morte, até essa imagem tem muito a ver com a questão histórica, né? A morte, antigamente, era esse véu, assim, no simbolismo do não entendimento, mas também nos próprios sepultamentos dos cursos, os carros, eram carros, né? Que tinham aquelas colunas, aqueles véus negros, e ali dentro era colocado o caixão, e o caixão, o negro, o roxo, né? Com aquelas questões douradas, então tinha toda uma ritualística de mistério, de medo, né? De algo indesejável. Não é uma coisa bonita. E aí, é o que ele diz, de entreabrir o véu. Por quê? Em vez dessa face lúgupre, é o semblante sorridente e bom que nos tem aparecido. Porque que coisa boa, meus queridos, a gente encontrar alguém que a gente está saudoso. Olha, eu creio que quando nós aprendemos tudo que temos que aprender com essa fase, né? E vai ser o momento da finalização desta prova, a gente vai ter dias de abraço. Dias de abraço na família, dias de abraço na Casa Espírita, na nossa Rádio Rio de Janeiro, no outro dia mesmo falando com o nosso querido Eduardo, você. Ai, que saudade, que saudade de vocês, vocês não têm vindo, né? Porque a gente tem gravado em nossos lares e mandado, enviado os programas online. Mas que saudade que a gente tem, porque assim, gente, chega lá, nós encontramos os técnicos, né? Os funcionários que acabam sendo grandes amigos nossos, amigos mesmo. E aí tem a conversa no cafezinho, em que a gente vai sabendo um do outro, a gente entra cumprimentando os companheiros. Na saída, quase sempre sai um, está outro entrando para gravar, para fazer a programação e aquela troca querida. Então, uma fraternidade muito grande, que nesse momento, o sentimento fraterno continua. Mas, porque a gente não está presencialmente, a gente está sentindo falta disso. Então, quando chegar, será um grande dia de abraço. E aí, por que eu estou trazendo isso? Quando a gente abraça alguém que a gente está saudoso do contato físico, há uma grande alegria, há um sorriso, há um momento bom que aparelho, que surge. E a mediunidade, gente, faz isso com a desencarnação. A gente estava muito triste, porque o companheiro desencarnou. Mas aí, através desse contato, e eu tenho uma coisa para contar para vocês. A gente troca muito entre nós, e os amigos sabem que está mais ou menos, agora nesse mês de maio, está fazendo um ano que a tia diva, né? Desencarnou, que foi aquela que estava com alta, que a gente achou que a alta era para vir para casa, mas na verdade ela teve alta da vida física, ela acabou indo para o plano espiritual. E uma tia muito querida, muito alegre, muito gentil, sabe? Muito querida do coração mesmo. E a gente sente saudade? Claro que sente saudade. Do contato físico, né? Da voz de estado, a gente sente saudade. Mas a gente sabe que ela está viva. E a gente tem algumas notícias, e algumas notícias muito claras, através do sono físico. E, no dia de domingo, estava na casa da minha mãe, né? Que, como eu já avisei, não é aglomeração, tem, são quatro casas, e tem uma casa vazia. É no mesmo, no mesmo quintal, aparelho vazio. E esse apartamento, esse espaço vazio, a gente equipou para quando, quando se vai, né? No almoço de família em domingo. Então, o que acontece? É, vocês imaginem, uma sala totalmente desocupada, né? Então, dá para botar a mesa com as cadeiras afastadas, né? Tem essas mesmas cadeiras, depois afastada, a gente pode conversar, né? Aí, tudo. Aí, tem até um aparelho de TV, tudo isso, mas a gente nem liga muito para isso, não, porque a gente quer mais a conversa. E aí, tem o espaço grande da cozinha, tem a questão sanitária. Então, fica tudo muito tranquilo, um espaço muito grande, porque não está sendo, os quartos, né? Não está sendo, não é ocupado por ninguém, né? Está vazio. Então, a gente fica ali. E aí, daqui a pouco, vem a uma das minhas irmãs, a Inês, ela fala assim, olha, eu tive dois sonhos, ó. Ela teve dois sonhos. Um, foi de uma vizinha, que ela dava uma assistência, tudo isso, né? Mas, essa vizinha tinha filhos. Ela tinha um filho. E, depois, num determinado momento, porque a vizinha se aborreceu, uma senhora, né? Se aborreceu, aquela coisa toda, a Inês tinha a chave da casa dela. E ela falou assim, olha, dá a chave para, aí pediu para dar para outra vizinha. E, porque estava, em algum momento, ela achou que deveria ser assim, né? E aí, a Inês deu, normalmente, tudo isso. Mas, continuou dando uma olhadinha, mas não tanto, porque também não dá, né? Para esse, para você assumir um idoso totalmente. E aí, essa vizinha já desencarnou e ela sonhou com a vizinha. Ela falou assim, engraçado, Deus, eu tive dois sonhos estranhos. Um, foi que eu via, aí eu não vou falar o nome, né? Via a dona fulana, que estava, assim, numa coisa feita um buraco, sabe? Um buraco. E ela olhava para mim e falou assim, olha, Inês, eu não te perdoo. Olha só, gente. E ela estava assim, ela falou assim, pois é. Mas aí, e aí ela conversou com uma outra pessoa, né? Eu disse assim, não, Deus, o Inês, na verdade, não foi você que abandonou, foi ela que não queria. Ela preferia a outra pessoa lá e tudo. E aí, você, como é muito ocupada, essa mesma área da área de educação, física e matemática, então, vocês imaginam como é muito trabalho mesmo, né? Ela procura mesmo trabalhar para que os alunos entendam tudo isso. Então, é muito trabalho, muita pesquisa, né? Sem dizer que ela é casada, né? Tem as atribuições da vida doméstica também. E aí, é nesse momento em que sai assim uma atividade, você tem as outras para preencher, né? E a vizinha foi muito claro, disse, não, você não abandonou. Você atendeu ao desejo dela. Olha só. E aí, a Inês virou para mim e falou assim, pois daí eu tive um outro sonho, Deus. Nessa parte de baixo, nesse corredor, quer dizer, que é a casa em que as pessoas ficam, né? Em que as pessoas, e que a gente, quando vai, a gente não entra na casa da mamãe, não é na casa de ninguém, a gente vai direto para lá, tomar banho, se prepara, né? Para a gente ficar ali, juntas. Naquele corredor, vinha a tia Diva, que é essa tia que desencarnou. E aí, olha só, ela cumprimentava com o cotovelo. Como a gente está fazendo agora, eu falei assim, olha só. Aí eu falei assim, achei tão engraçado ela, né? Achei tão engraçado assim, o Inês, ela está atualizada. Ela está atualizada. Então, é uma forma até do Espírito mostrar que não é alguma coisa subconsciente, não é nada disso. Porque esse tipo de cumprimento, a gente não chegou a ter, né? Aquela desencarnou, a gente não chegou a ter esse cumprimento assim. Mas olha só, meus amigos, a prova que o Espírito está vivo. E essa, essa, essa contação desse sonho, e foi um motivo de alegria, de sorriso, para todos nós, né? Olha a tia Diva só, tirando aquele véu da tristeza, e ela sempre foi uma pessoa, assim como alegria, com uma nota boa, uma companhia boa em nossas vidas, né? Para o semblante sorridente bom, e ela sorria. Então, é isso, amigos, estamos nós, aqui na Rádio de Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade. E hoje, estamos vendo o livro No Invisível, de Leão Deni, é, vendo a introdução, e na introdução estamos no primeiro parágrafo, em que ele fala, né? Dessa comunicação íntima e frequente com os Espíritos, trazida pela abençoada doutrina espírita, que faz com que a morte, perca aquela face, aquela face lúgubre, aquela face triste, aquela questão aterrorizante, é um abrir de véus, né? E aí, as almas, como ele fala, tem falado, a linguagem tem consolado muitas tristezas, e aí a gente pega a linguagem, não só aquilo que é falado, que a gente não fala só através da palavra, né? A gente fala através do olhar, e olha a tia Diva falando através do gesto, o cotovelozinho, né? Batendo, né? Nessa irmã, que afinal de contas é uma irmã muito querida dela, sempre foi muito querida dela, uma forma até alegre, uma forma até humorística, ela fala, olha, eu tô aqui, hein? Eu tô aqui, estou atualizada, né? Estou sabendo dessas questões todas. Então, a forma de abraçar, ainda foi, a forma de cumprimentar ainda foi essa forma, né? Quer dizer, ela não abraçou. Olha que interessante, gente. Então, isso não acalma as dores? Não consola tristezas? Não reergue a coragem enfraquecida? Porque duvido, duvido mesmo, que após um sonho, após uma comunicação, após uma comprovação da imortalidade, a gente não levante da cadeira com coragem para fazer aquilo que a gente tem que fazer. A gente não levante da cama, em que eu estou muitas vezes entristecido, estou deprimido, para procurar um tratamento, porque eu começo a perceber que o meu estado é o desejo da lei de Deus, o desejo da vida, é que eu esteja bem. Mudou. Então, muda aquilo que o evangelho fala, que é mudar o ponto de vista. E aí eu deixo, como ele fala, o destino humano revela-se, então, não mais duro, implacável, como queriam antigas crianças, mas é atraente, equitativo para todos, é iluminado pelos raios da divina misericórdia. É isso, gente. A gente deixa de ver a morte como uma punição, mas a gente começa a entender a continuidade da vida e a gente começa a se sentir mergulhado nessa misericórdia divina. Então, quando eu me sinto mergulhado, contemplado por essa misericórdia, através da visão do meu outro, que partiu também, o meu comportamento, a minha tomada de atitudes diante da vida, que é o exercício do livre-arbítrio, modifica, modifica. E esse, o grande objetivo da comunicação, é provar a imortalidade para as nossas, na nossa vida, na nossa existência. E ele vai no segundo parágrafo da introdução, dizendo assim, o espiritismo propagou-se, invadiu o mundo, desprezado, desacreditado no início, acabou por atrair a atenção, por despertar o interesse. E eu gosto muito, em o livro dos médiuns, o nosso querido Kardec, né, por lá no, na verdade, no item cinco, é do, 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 é no item cinco, sim. Ele diz, né, que o espiritismo está no ar. Olha que interessante, gente. Desculpem, amigos, é no item 30 de O Livro dos Médiuns, eu estava vendo uma outra coisa, não, mas é no item 30, é do Livro dos Médiuns, em que Kardec, né, quando ele, ele fala, será útil procurar convencer o incrétulo obstinado? E aí, os espíritos falam assim, já dissemos que isso depende da causa e da natureza da sua incredulidade. Frequentemente, a insistência que se tem em persuadi-lo, faz com que acredite na sua importância pessoal, e esta é uma razão para se obstinar ainda mais. Aquele que não se convenceu pelo raciocínio, nem pelos fatos, é que devem experimentar a prova da incredulidade. É preciso deixar a providência, o cuidado e preparar-lhe circunstâncias mais favoráveis. Muitas pessoas só pedem para receber a luz, para não perder seu tempo com aqueles que a rejeitam. Dirigimos, portanto, aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se imagina, e o exemplo dele, multiplicando-se, vencerá uma resistência que as palavras, porque a gente, às vezes, gente, a gente acaba querendo convencer o outro, né, e achando que essa divulgação é assim. E aí ele vem dizendo, ó, o espiritismo está no ar, ele se espalha pela força das coisas. E por que torna felizes aqueles que o professam? E aí a gente pode trazer, não é, meus amigos, essa grande alegria que nós tivemos no final de semana, não é isso? Na verdade, naquele momento foi uma nota de alegria, foi uma nota de entendimento e reconhecimento pela bondade de Deus. Puxa, graças a Deus, a titi está bem. Não é uma coisa boa. E isso não muda o ritmo da nossa vida, olha só. Ao invés de preocupação, a gente tem gratidão, né? Ao invés de lamúria, a gente tem sentimento de estímulo. Continua, vai adiante, vai à frente, né? Daqui a pouco a gente vai estar junto, foi o que a minha mãe até falou, né? Daqui a pouco a gente vai estar junto. Então ele vai entendendo isso. Então ele fala, então o desprezado, desculpa, nenhum dele fala, o espiritismo propagou-se, invadiu o mundo. Desprezado, desacreditado no início, acabou por atrair atenção, por despertar o interesse. Todos aqueles que não conservaram as andadeiras do preconceito e da rotina, que o abordaram com franqueza, foram conquistados por ele. Agora, ele penetra em toda parte, senta-se em todas as mesas, instala-se em todos os lares. E aí eu fico sorrindo, pensando até que Leão Deni, ele está fazendo uma televisão, né? Porque hoje não está acontecendo isso, gente. Quanta gente não espírita? Entra nos sites, entra no YouTube e acaba vendo, né? Ouvindo alguma coisa. Está disponível, gente, muito disponível. Como é que o conceito espírita vai entrando na novela, vai entrando em filme? E aí a partir dali a pessoa vai perguntar a alguém, ah, você que cuida dessas coisas, né? É aquilo ali, é verdade mesmo? Como é que acontece aquilo? E assim, olha a divulgação, olha essa questão do espiritismo penetrando em todos os lares, na nossa casa mesmo, eu tenho falado sobre isso. Antigamente, quando a gente ia presencialmente à casa espírita, muitos espíritos que só aqueles comensais, aqueles que estão na nossa casa, não iam, porque não gostavam, ou porque não achavam interessante, ou até porque muitas vezes não conseguiram entrar, não iam. Hoje, com as reuniões, os estudos entrando em nossos lares, eles ouvem, gente. E aí eu até brinco, né? Ouve, ou aceita, o hashtag partiu, né? Porque aí, assim, não tô gostando, tá ficando muito chato essa casa. Então, a ambiência vai mudando, né? E na nossa casa está havendo a possibilidade de se instalar uma ambiência espírita legítima. A vibração, o conteúdo vibratório vai mudando. Há quanto tempo que a Rádio Rio de Janeiro faz isso? Entrando em nossos lares, trazendo a doutrina espírita. Então, é pra gente valorizar esse momento e esse movimento, e até no nosso Brasil, a gente valorizar essa liberdade com que a doutrina espírita vai se instalando nos nossos lares, né? E ele continua, Leandrinho continua a dizer, aos seus apelos, as velhas fortalezas seculares, a ciência e a igreja, e elas próprias, hermeticamente fechadas até aqui, rebaixam suas muralhas, entreabem suas portas, logo, impor-se-á como um senhor. E a gente vê muitos movimentos, né? O movimento neopetocostalista, o movimento carismático, bem alicerçado na questão da mediunidade, né? Na questão da possibilidade da comunicação. A interpretação que é dado, o nome que é dado, isso aí é uma outra questão. Mas é interessante a gente não se esquecer que o espiritismo está no ar. E esses conceitos espíritas, como são conceitos naturais, com certeza, à medida que o homem vai se apropriando dessa lei, ele vai bem aproveitando, bem entendendo, né? Bem organizando essas ideias no dia a dia da sua vida. Fiquem com Deus, muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.